Oi pessoal, eu não tô acostumada a fazer esse tipo de vídeo, né, unboxing, eu não faço normalmente, mas esse vídeo vai ser um pouco diferente Eu não vou mostrar apenas abrindo o produto, mas testando ele, mostrando pra vocês Que vai ser outro dia, não vai ser hoje Mas o Kumada chegou e eu estava jogando com o meu amigo Kyugi Do canal Sapurra Games, inclusive a gente fez um vídeo lá Do desafio de Azei Juntos, eu vou deixar o canal dele aqui em cima E então chegou a parada e eu não podia abrir porque eu estava jogando, né, típico da gente E tá aqui, vou mostrar pra vocês Está aqui Eu recebi esse teclado, na verdade, porque é um teclado, eu acho que vai ser um teclado, deixa eu botar assim Que é da Metcats, tá E vamos ver como é que ele é, né, eu vou abrir pra vocês Vamos testar, tô louca pra ver ele, né, porque ninguém merece um teclado da Microsoft, né, gente Essa aqui é a capa Pronto, vovó Eu tô precisando do lado errado, acho É, aqui Olha que bonitinho, vem Eles que te mandaram? Uhum Aí vem, acho que é um manualzinho de... como é que... tá vendo? Não Ah tá, o manualzinho De como ele funciona, as coisinhas que ele tem Está tudo em inglês pra variar, né, então Vamos procurar um tutorial da internet Ela adora Enfim, esse aqui deve ser o apoio do teclado Ih, que lindinho, viu, figurinha da Metcats Eu adoro essa figurinha, gente, porque eu acho lindo a sapatinha, sabe Meio que gostando, eu gosto de bicho, então pra mim adorei E aqui tá ele Vermelho Para combinar Ele também tem essa... Ah, ele tira do plástico, porque ele tá entre o pretinho Ele também tem, ele bota essa capa aqui preta Só que como meus acessórios estão todos vermelhos, né E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ele é E eu vou colocar essa paradinha aqui, né, como a cor, eu não sei bem Deixa eu ver aqui E é assim, gente É porque ele não prende mesmo, não Ele fica mais... Quando ele coloca ali, ele prende, né Porque o peso não deixa Esse aqui é o teclado, acho que é o Strike 3 Ele é muito bonito, né Eu vou colocar aqui a diferença do teclado Meu teclado antigo e meu teclado novo Eu acho que todo mundo merece, né Enfim, eu vou fazer um review dele no... Quanto tempo que eu usar ele, né, que eu tenho que saber o que eu posso oferecer da minha humilde opinião pra vocês E é isso aí, pessoal Então, pessoal, aqui estamos como teclado, né O Strike 3 da MadCats Eu recebi ele já faz um tempinho Eu acho que uma semana, assim Já joguei, já fiz tudo com ele Já prostituí ele E não estranhe a minha mão Porque ela é feia e grande mesmo Meus dedos são horríveis Mas eu vou prestar atenção aqui É... Eu vi, li o manual dele Vi como é que faz as coisas E vou aqui explicar pra vocês Música Ele é de membrana de silicone Mas, nossa, eu sinceramente adorei a qualidade dele Ele também, ele é bem silencioso Eu durmo com a minha irmã no quarto, né Então, pra mim, sempre fica complicado ter aqueles teclados Tec, tec, tec Então, ele é, ó, bem silencioso e bem macio Não sei se vocês conseguem perceber Eu vou até apagar aqui a luz pra mostrar pra vocês Como é essa luzinha aqui, ó Que tem dentro dele Então, esse aqui é o modo Aí você aperta aqui, ó, no Mode E muda pro outro modo Isso tudo é a mesma coisa do tutorial que eu fiz sobre o mouse lá Que tá ali É... Esse aqui é o modo que é roxo, rosa Aí vocês decidem que cor é essa Você configura isso tudo no software do teclado Assim como você faz no do mouse Você coloca Eu quero que esse vermelho seja pro Dota Eu quero que o azul seja pro Darkside Você decide como você quer isso E o macro dele Que é o... Aqui, ó, o macro 1 Vou até dar o zoom aqui Aqui são os macros Aí macro 1, macro 2, macro 3, macro 4, macro 5 Ele tem 7 macros E esse botãozinho aqui E pra que serve esse botão, Natasha? Você bloqueia a tecla Windows Aí você bloqueia essa tecla aqui Né? Pra quem não sabe É a tecla Windows que você aperta e abre o iniciar Eu tenho muitos problemas, gente Com essa porra dessa tecla Não... Vou confessar a vocês que eu sou uma anta, né Pra com ela E eu sempre clico nele Então eu sempre praticamente jogo com ela assim Eu sempre lembro de botar aqui E nessa parte do teclado Tem esse C1, C2, C3, C4, C5 Isso aqui tudo você configura no software dele, tá? E aqui temos as funçõezinhas básicas Que normalmente quase todo o teclado tem Que é Deixar no mudo Como tá aqui O play O pausa E o volta, né Pra passar música e tal Aqui você diminui O aumento e abaixa o som E também tem Aqui do teclado Que você abre isso aqui Caso você não queira Essa luz, né E aqui você aumenta E esse aqui É o apoiozinho dele Que você encaixa ali E eu vou mostrar aqui É fácil É só você colocar em cima E ele já fica preso E encaixado Outra coisa também É que como ele é um teclado game Você pode levar ele Pra outro lugar Levantar aqui Levar ele pra algum lugar Que você queira Você não é obrigado a levar isso Aí você pode tirar Se quiser o apoio Se quiser não Você decide como você quer O software dele é bem fácil De mexer É bem instintivo Você baixa lá no site Da Madcatz E dependendo do teclado Que você comprar Tem vários outros perfis Que você pode usar com ele também Então pessoal Onde você pode comprar Produtos da Madcatz O mouse O Triton Ou o teclado Bom Na Submarino vende Mercado Livre também vende Eu compro tudo Pelo Mercado Livre Vou até indicar o vídeo Da minha irmã Pra quem não sabe Comprar no Mercado Livre Vou deixar o link aqui Pra vocês verem As lojas americanas Também vende E a maioria das lojas grandes Assim que vendem periférico Então pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado disso Se você não viu do mouse Ou também do fone Que tá ali Eu vou deixar aqui o link na tela O vídeo que eu falei um pouco sobre eles E todo sobre o meu computador Tudo que eu uso Para esse aqui Eu fiz esse unboxing diferente Porque eu não acho que unboxing É uma coisa muito maneira né Porque eu acho que não tem muita coisa pra falar Então eu fiz um review desse teclado Que ele é bem simples E eu gostei bastante dele pra jogar Eu indico ele pra vocês também E é isso pessoal Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal Comenta se vocês gostaram Sempre que eu receber alguma coisa Que eu comprar alguma coisa Eu vou fazer um unboxing pra vocês Junto com um review Que é rapidinho até Esse vídeo Então se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Não tá? Faz mais vídeos assim Fala mais sobre isso E é isso pessoal Não se esqueça de se inscrever Curtir e comentar aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever